A DJ Leão é o original, é o brabo da putaria DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão Ela fala que eu sou ignorante, olha as ideias dessa nova Tu me negou no passado e quer pagar de louco agora Diz que meu ego é inflado e que não gosta de desconto Se tu acha meu ego grande é que cê não viu a piroca Ela fala que eu sou ignorante, olha as ideias dessa nova Tu me negou no passado e quer pagar de louco agora Diz que meu ego é inflado e que não gosta de desconto Se tu acha meu ego grande é que cê não viu a piroca Se tu acha meu ego grande é que cê não viu a piroca Se tu acha meu ego grande é que cê não viu a piroca Se tu acha meu ego grande é que cê não viu a piroca Ela fala que eu sou ignorante, olha as ideias dessa nova Tu me negou no passado e quer pagar de louco agora Diz que meu ego é inflado e que não gosta de desconto Ela fala que eu sou ignorante, olha as ideias dessa nova Tu me negou no passado e quer pagar de louco agora Diz que meu ego é inflado e que não gosta de desconto Se tu acha meu ego grande é que cê não viu a piroca Ela fala que eu sou ignorante, olha as ideias dessa nova Tu me negou no passado e quer pagar de louco agora Diz que meu ego é inflado e que não gosta de desconto Se tu acha meu ego grande é que cê não viu a piroca Ela fala que eu sou ignorante, olha as ideias dessa nova Tu me negou no passado e quer pagar de louco agora Diz que meu ego é inflado e que não gosta de desconto Diz que meu ego é inflado e que não gosta de desconto